O Divino está acompanhando uma operação em um condomínio de luxo de Goiânia, né, envolvido, pessoal envolvido com roubo de defensivos agrícolas. É isso, Divino? Conta pra gente. Isso mesmo, Luares. Esse mandado de prisão foi cumprido hoje aqui em Goiânia, mas a Polícia Civil também cumpriu mandados em Uberlândia contra outros dois suspeitos. Eles são suspeitos, né, de participar de uma associação, de uma organização criminosa que atuava no furto e no roubo de defensivos agrícolas. Um dos casos aconteceu em Edeia, uma propriedade rural que teve aí 200 mil reais em defensivos agrícolas furtados. Vamos conversar com o delegado Marcos Gomes, da Delegacia de Repressão a Crimes Rurais, que vai trazer mais detalhes pra gente sobre essas prisões e sobre a investigação. Delegado, boa tarde. Esses dois suspeitos que moram em Uberlândia, foram presos lá em Uberlândia, Minas Gerais, mas atuavam em propriedades rurais aqui de Goiás. É isso mesmo? Boa tarde. Sim, a Polícia Civil do Estado de Goiás, através da Delegacia de Repressão a Crimes Rurais, deflagrou a operação na data de hoje com a prisão de dois indivíduos investigados pelos crimes de furto qualificado de agrotóxicos aqui na cidade de Edeia, no Estado de Goiás. Além desse crime, eles são citados, possivelmente praticantes de outros crimes também. Além desses dois mandatos de prisão contra eles, deferidos pelo Poder Judiciário, também foram cumpridas outras três buscas na cidade de Uberlândia, onde foi dado o devido cumprimento a esses mandatos judiciais. A identidade desses dois homens, desses suspeitos, a identidade deles foi divulgada porque a polícia acredita que possam surgir outras vítimas. Sim, a Polícia Civil divulga a imagem desses dois investigados que foram presos na data de hoje, indivíduos, inclusive, com extensa ficha criminal por crimes de furto, roubo, posse irregular de arma de fogo. Por quê? Essas fotos estão sendo divulgadas porque eles foram vistos na cidade de Edeia no dia do crime. A investigação apontou que eles vieram da cidade de Uberlândia durante a madrugada, só vieram e foram diretamente até a propriedade rural, onde realizaram o arrombamento desse galpão que fica localizado na propriedade rural, subtraíram esses defensivos agrícolas e retornaram com esses produtos furtados para a cidade de Uberlândia, me desculpe, cidade de Minas Gerais. Essa divulgação é com o intuito de identificar novas testemunhas que possam auxiliar a investigação. Hoje, também, uma mulher presa aqui em Goiânia, também suspeita de praticar crimes de furto, de roubos, de defensivos agrícolas. Ela teria relação com esses dois suspeitos que moravam em Uberlândia? Sim, hoje a Polícia Civil, apoiando o GAECO do Estado de Minas Gerais, cumpriu o mandato de prisão em busca e apreensão em um condomínio de alto padrão aqui na cidade de Goiânia. O mandato de prisão preventiva de uma mulher que, em tese, participa de uma organização criminosa também investigada pela ADERC, pela Delgacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais. Ocasião que o esposo dessa presa, na data de hoje, também encontra-se foragido. Teria sido encontrado, ano passado, na cidade de Bom Jesus, em uma propriedade rural, vários maquinários de quantias milionárias produtos de crime furtados e roubados. E, na data de hoje, em apoio a essa investigação do GAECO, que também tem relação com a investigação da ADERC, foi dado o cumprimento ao seu mandato de prisão preventiva. Delegado, qual era o destino desses defensivos agrícolas furtados ou roubados por esses suspeitos? Sim, em relação aos defensivos, a Polícia Civil tem indícios de que esses produtos estão sendo encaminhados, inclusive para empresas, empresas reais, que existem de fato, são embalados novamente e são comercializados. Mas, nessa fase da investigação, ela ainda prossegue. Em relação aos maquinários, que é relacionado mais a essa investigação, que ainda está em curso, que teve esse cumprimento de mandato de prisão, foram encontrados aproximadamente mais de 50 milhões, no ano passado, 50 milhões de maquinários, produtos de furtos e roubos na cidade de Bom Jesus. Esses maquinários, na maioria das vezes, eram do Estado de Minas Gerais e são encaminhados para outro Estado da Federação. Essas empresas que adquiriram produtos fruto de crimes, elas também podem responder criminalmente? Com certeza. A polícia tenta identificar se, de fato, essas empresas têm alguma participação também no furto ou somente na receptação, que poderá, inclusive, identificar uma associação criminosa ou, quem sabe, até uma organização criminosa. Os suspeitos presos vão responder por quais crimes, delegado? Em tese, até o momento, por associação criminosa e furto qualificado. Mas existe a possibilidade de se identificar a participação deles nessa investigação em andamento da DERCRE sobre essa organização criminosa que hoje houve também um cumprimento de mandato de prisão preventiva aqui em Goiânia. Delegado Marcos Gomes, da Delegacia de Repressão a Crimes Rurais, muito obrigado pela entrevista. E eu volto com você aí no estúdio, Aloares. E eu volto com você aí no estúdio, Aloares.